E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clorin, bom pessoal, esse aqui com mais um vídeo e mais um desafio que se chama Pencil Flip Challenge Que porra é isso, parceiro? Escutei um barulho aqui, será que é o Zozo? Ah não, olha o Zozo aqui, olha o Zozo, sai daí Zozo Mas enfim, o desafio de hoje pessoal se chama Pencil Flip Challenge Sabe das garrafas, quando você gira e ela tem que cair em pezinha? Sabe aquele desafio que você tem que jogar a garrafa e a garrafa tem que cair desse jeito? Então, uita que porra, tô batendo em tudo hoje mano Tem um desafio pessoal, que é com lápis, eu brincava pra caralho disso quando eu era pequeno Eu tô com dois lápis aqui que vocês podem ver, lápis escolares E a gente vai ter alguns desafios, como eu tava falando pessoal, como a gente precisa virar a garrafa e ela precisa cair assim A gente precisa fazer desafios com o lápis também E galera, é o seguinte, o primeiro desafio é simples mas é complicado Vocês podem ver que tem duas garrafas aqui né A gente precisa acertar esses dois lápis ali, aqui dentro Então vamos tentar... Uh, quase velho Uh, uh Ah mano, fala sério né velho Uh, quase Quase Quase, mano tá quase Eu tô sentindo que tá, que tá, que tá, cara não é possível mano, isso aqui deve, mano não é possível, essa garrafa deve tá amaldiçoada mano, não pode ser velho Que que foi mano, só tô bebendo água, posso não? Mas ó, ó tá, ah mano tá molhado, não vale mano, se for fazer a parada, vamos fazer a parada De maneira certa O próximo é bem simples, olha só, olha o que precisa, o que que vai acontecer aqui, os dois lápis Eu vou pegar uma caneca, tá aqui a caneca aqui ó, preta E o que que é que eu vou fazer? Vou jogar a parada daqui E tem que sair Exatamente ali Na porra da caneca Vai tomar, mano Ah mano, eu não vou acertar nenhum, mano, eu não vou acertar um, cara Meu Puta merda Vou colocar o copo um pouquinho mais pra frente, velho, que eu tô achando que isso aqui tá muito longe Vamos lá Bom, pelo menos um eu consegui e tá bom por hoje Vamos ver outros desafios aqui O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar o lápis e ele vai ter que virar 360 graus Vai ter que ó, cair assim Vai ser algo impossível? Vai A gente vai conseguir? Provavelmente não Caralho 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 Muitos dirão que é edição ou fake, mas até meu gato consegue Até meu gato consegue Vai, vai, joga E galera, eu consegui achar um outro desafio aqui É o seguinte, vocês estão vendo que tem uma... Vou virar aqui a câmera um pouquinho mais pra cá Eu vou ter que acertar Porra Eu tenho que colocar um peso aqui dentro, mano Vamos lá galera, coloquei água aqui dentro, ó Vocês não vão conseguir ver, eu acho, mas tem água ali Cara, eu perdi o outro lápis, mano Eu não sei onde eu coloquei o outro lápis Eu só tenho esse aqui, mas não é igual Não tem essa pontinha, tá ligado? Do que os outros, da borracha Ah, mano, errou Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui Que aí vocês conseguem ver na hora que cair aqui certinho aqui, ó Ah, vocês não vão me ver, né, mano? Eu posso fazer bem, bem fazer aqui Ah, não vale a pena Vamos colocar aqui Porque aqui vocês conseguem me ver de longe Olha lá Consegui Olha quem tá ali, olha quem tá ali Os dois lapisinhos O bom dessa parada do desafio Que você pode fazer em um monte de lugar E se esse vídeo tiver uns 50 mil likes Eu faço em outros lugares Vocês podem inclusive colocar aqui na descrição Na descrição não, né, porra? Vocês podem colocar nos comentários desse vídeo E olha só Aonde eu achei um outro lugar O objetivo vai ser eu colocar dentro do violão Pô, mano, esse aqui é fácil demais, mano Essa buçanha A galera, acho que não sabia Mas eu sei tocar violão Sei tocar guitarra Só que eu não falo isso muito pra vocês Quando perco a fé Fico sem controle E me sinto mal Sem esperança Se ouvir NX0 Me julguem Ou não Escute comigo Mas galera, é o seguinte Me mandem aqui nos comentários Desafios pra eu tá fazendo com o lapisinho Que aí eu jogo assim, ó Aí é isso, eu faço Faz o seguinte Se esse vídeo tiver 50 mil gosteis Eu faço um parte 2 desse vídeo aqui Se vocês por acaso gostarem Se inscreve no canal Porque é muito importante Você me acompanhar nas redes sociais também Não tem nada a ver Mas se inscreve no canal Clica no botão de se inscrever A gente tá quase chegando a 800 mil inscritos Vem fazer parte dessa bonde aí Comigo aí Desse bonde, não dessa É nóis Valeu E até o próximo vídeo Tchau, tchau